Olá, tudo bem com você? Me chamo Joyce, artesã aqui da Efraim Artesanato e hoje nós vamos aprender esse lindo barradinho que é o barradinho floral. Aqui na plataforma já tem algumas vídeo-aulas dele, eu não sei quem é artesã criadora, né? Já deixo aqui todos os créditos, mas hoje eu vim mostrar pra vocês como é a forma como eu reproduzo esse barradinho. Vendo alguns modelos, né? Olhando algumas fotos, vendo algumas aulas, eu seguia e meu barradinho estava ficando embabadado devido a grande quantidade de pontos altos. Então, eu fiz uma adaptação pro meu ponto, né? Pra que ficasse bonito. Aí, hoje eu vim passar pra vocês essa aula, tá certo? O que nós vamos precisar de material? Um pano de prato, você pode usar uma toalha de rosto, uma toalhinha de mão, uma toalha de banho, aquilo que você tiver aí caseadinho, tá? Linha que eu vou usar, linha Anne, branco pra base, na cor 8001. A cor rosa cítrico, pra fazer a florzinha, tá? Tenho só um restinho de linha, mas vai dar e vai sobrar, porque é apenas uma carreirinha florzinha, né? E pra fazer o caulezinho, é a cor folha, todas três Anne, tá? A cor folha é 93, 92. E a rosa cítrico é a 38, 39. Além disso, agulha 1.75, uma colazinha de silicone para os arremates, caso você esteja usando fio de polipropileno, aí você se atente aí à numeração da sua agulha e um isqueirozinho pra fazer os arremates, tá certo? E uma tesoura. Vamos começar a nossa aula, então. Já peço pra você deixar o seu like, comentar, compartilhar, isso nos ajuda muito a crescer. Vou mostrar pra vocês aqui a encomenda que eu concluí, ó, nesse mesmo barradinho. Ó, que gracinha. Esse aqui foi confeccionado na cor tangerina, a florzinha. Esse aqui na cor chiclete. Ó, que graça. Esse aqui na cor canário. Esse aqui na cor vermelho círculo. Ó, bem bonito. Esse aqui na cor azaleia. Se não é azaleia, é orquídea. Mas é algum desses dois tons no lilás linhane, tá? E esse aqui na cor turquesa. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele abertinho no meu pano. Medidas de 45 centímetros de largura, couberam 15 motivos, tá? Esse é a frente. Esse é o avesso. Pra vocês verem aí bem de pertinho. Não ficou embabadado, não ficou repuxado, ó. Ficou bem bonito. E essa contagem de pontos que eu vou passar pra vocês. Pro ponto de vocês aí também ficar bem bonito. Pro barrado ficar bem bonito. Então, vamos à contagem de caseados. Pra fazer um motivo, meninas. Eu preciso... Já falei que a minha agulha é 1.75? Já, né? Ó, pra fazer um motivo, eu preciso de 1, 2, 3, 4 caseados. Para adicionar mais 1, aí eu vou precisar de 1, 2, 3, ok? Para fazer mais 1, 1, 2, 3. Então, a nossa conta é o quê? Múltiplos de 4 mais 3. Você conta da primeira vez 4 pra fazer o primeiro motivo. E pra fazer os motivos seguintes, você vai contando de 3 em 3 até o final do ponto. O final do barrado, por exemplo. 1, 2, 3, 4. Fiz o primeiro. Pra adicionar mais 1. 1, 2, 3. Pra adicionar mais 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E vai contando assim até o final. Em 3, em 3, em 3, em 3, até chegar aqui. Quando você chegar aqui, tem que dar 1, 2, 3. Ok? Certinho. Mas esse é um barrado que, independente da quantidade de caseados, você consegue adaptar muito bem, né? Pra qualquer largura de ponto. Pra qualquer largura de pano. Ainda que o seu pano de prato não dê certinho a contagem de caseados, a primeira carreirinha, aqui, ó, desse barradinho, são correntinhas, né? Argolinhas. Então, você consegue adaptar pra fazer, dar um motivo ou pra tirar um motivo e ele ficar certinho. Ok? Então, vamos lá. Com o pano de vocês aí caseado. Já está aqui caseadinho, ó. O que que vocês vão fazer? O meu, eu só fiz o caseado até aqui e depois eu concluo pra chegar aqui nessa partezinha e arremato. Mas se vocês já casearam o pano todinho e já chegaram aqui, quando chegar aqui, vocês vão arrematar o caseado de vocês. Por quê? A primeira carreira desse barrado, ela é feita no avesso. A primeira carreira inicia-se pelo avesso, tá certo? Então, eu vou pegar aqui a minha linha branca. As linhas, é, as cores das linhas são opcionais, né? Você pode fazer aí com a cor que você tiver, com a cor que você desejar. Aí, ó, meu pano no direito, então, eu vou virar ao avesso pra fazer a primeira carreirinha. Aí, ó, nesse caseadinho aqui, ó, que é o meu último caseado, eu vou prender aqui o meu fio com um ponto baixo. Vou tirar essa linha aqui de cima. Pronto. Aí, agora eu entro aqui, ó, seguro um pedacinho da minha linha. Entro com a minha agulha de frente, dou uma meia laçadinha, entro aqui neste último caseado e faço um ponto baixo. Eu entrei dentro do espacinho aqui, ó, do meu último. No ponto baixo de base seguinte, eu faço um ponto baixo, ok? Dois pontos baixos. Agora, eu vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, ó, costura não tá dando pra ver, mas aqui tem um ponto baixo de base. Eu vou pular ele, entrar no quadradinho seguinte, ó, fazer um ponto baixo, ok? Ó, deixa eu mostrar pra vocês pelo direito, é como se você prendesse no cantinho, pulasse um quadradinho e entrasse no meio do segundo quadradinho, tá? Mostrando pra vocês pelo direito, pra vocês visualizarem um pouquinho melhor. Aí, aqui eu fiz um ponto baixo. Sobre o próximo ponto baixo alongado, um ponto baixo. Dentro do próximo espacinho, um ponto baixo. Agora, eu vou subir sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Pulo dois pontos baixos de base. No próximo ponto baixo de base, dentro do espacinho, eu faço um ponto baixo. Entenderam? Pulei dois pontos baixos de caseado. Entrei no próximo espacinho, fiz um ponto baixo. No próximo ponto baixo, um ponto baixo. No próximo espacinho, um ponto baixo. Sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulamos dois pontos baixos de base do caseado. No próximo espaço, um ponto baixo. No próximo ponto baixo, um ponto baixo. No próximo espacinho, um ponto baixo. Assim, ó, ok? Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulamos dois, entramos no espacinho seguinte, fazemos um ponto baixo. No ponto baixo, um ponto baixo. No próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pulamos dois espacinhos. Pulamos dois espacinhos. No próximo espaço, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo espacinho, um ponto baixo. Ok? Nós vamos seguindo assim até o final. Somente no início, que são dois pontos baixos e cinco correntinhas. E no final, que são dois pontos baixos e cinco correntinhas. No meio do tecido, né? Durante o seu trabalho, vão ser sempre três pontos baixos, sete correntinhas. Ok? Vou finalizar aqui a minha carreira e volto com vocês. Aqui, meninas, fez a minha carreira, ó. Aí, agora, chegando aqui no final, já fiz os meus três pontos baixos. Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui, ó, meu últimozinho ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Do lado dele, ou dentro dele mesmo, se aí no seu casal não tiver espaço, você faz mais um ponto baixo. Ok? Vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Viramos o trabalho ao direito. Ok? Nesse próximo ponto baixo aqui, nós fizemos um ponto alto. Dentro desse espacinho de cinco correntinhas, nós vamos fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Sem nenhum tipo de laçada na agulha, sem nada, você vai entrar, ó, tá vendo seus três pontos baixos aqui? Aqui, você vai entrar no primeiro, pela frente, sair no segundo. Exatamente assim, ó. Trabalho de frente pra você. Entra no primeiro, sai no segundo. Assim. Vai lá, busca a laçada da agulha e faz um ponto baixo. A laçada de linha. Ok? Dentro do espacinho de sete correntinhas, vocês vão fazer cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco pontos altos. Uma correntinha e novamente aqui dentro mais cinco pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco. Assim. Ok? Entramos aqui, ó, no primeiro ponto baixo, saímos no segundo, buscamos a linha, fazemos um ponto baixo. Dois, novamente, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Uma correntinha, mais cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco. Ó, como está ficando, meninas. Ok? Entramos no ponto baixo pela frente. Saímos no segundo. Buscamos a linha, fazemos um ponto baixo. Ok? Novamente, cinco pontos altos. Três, quatro, cinco. Uma correntinha, mais cinco pontos altos. Três, quatro, cinco. Entramos com a agulha, saímos do lado aqui, fazemos um ponto baixo, tá certo? Essa é a nossa sequência da segunda carreirinha. Vou fazer até chegar aqui e volto pra concluir com vocês. Ok? Aqui, meninas, concluí a minha carreira, ó. Agora, vamos fazer o último espacinho. Entro aqui, ó, com a minha agulha, saio, faço, busco a linha, faço ponto baixo. Agora, aqui dentro desse espacinho, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E para cada um desses dois pontos baixos aqui, um ponto alto. Então, um. Esse primeiro aqui é sempre um pouquinho mais difícil de entrar. Dois pontos altos. A linha aqui, depois eu arremato e escondo ela. Ok? Agora, nós vamos cortar o nosso fio, no caso, branco, né? Ou o fio, a cor que você tiver escolhido pra fazer a base aí do seu barradinho. Ó, damos uma correntinha mais apertadinha. Cortamos o fio mais ou menos nesse tamanho aqui, assim, ó. Tá bom? Não precisa ser muito grande pra não desperdiçar a linha. Ó, nossa carreirinha branca acabou. Agora, nós vamos esconder esse fio. Segura com o dedinho pra frente. Entra por detrás, nas alcinhas do ponto alto em cima, ó. E vai escondendo a linha. Ok? Até acabar o seu pedacinho de linha, você vai fazendo isso. Fica bem escondidinho, bem bonitinho. Depois a gente vem arrematando todo mundo, todas as escuras de fio e passando cola. Esse aqui pra dentro também, ó. Esse aqui. Pronto. Ok? Agora, novamente, nós vamos virar. Estamos no direito. Vamos virar o nosso trabalho ao avesso. E agora, nós vamos trabalhar com o fio verde. Ok, ó. Pegamos o nosso fio verde. Aqui, você tá vendo? O nosso bloquinho aqui, que nós finalizamos agora. Nós vamos entrar nele, mas não pode transparecer o fio verde pela frente. Nós não podemos deixar transparecer o fio verde pela frente. Então, como nós vamos fazer? Pegar essas duas alcinhas aqui, ó. Que estão por detrás mesmo. Estamos comprando o avesso, tá? Vamos entrar nelas duas aqui, ó. Dos dois últimos pontos altos que acabamos de fazer. Nela que nós vamos prender o nosso fio verde. E não vai aparecer na frente, ok? Então, já separamos ela daqui. Pegamos o fio verde. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo. Como? Assim. Seguramos a linha nessa posição. Já entramos com a agulha. Vamos buscar o fio. Fazer um ponto baixo. Mais um ponto, né? De correntinha bem apertadinho. Prendemos o fio. E esse aqui, nós vamos escondendo junto. Como é que nós vamos fazer agora? Agora, o fio tá preso, vamos subir quatro correntinhas. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Tá certo? Tá vendo aqui onde você fez aquele ponto baixo? Que você entrava pela frente e saía por trás do segundo? Vou pegar outra agulha. Aqui, ó. Você entrou aqui pela frente. Saía no segundo e fazia um ponto baixo no direito. Aqui, pelo avesso, quando você fez esse ponto, aqui se formou uma correntinha. Aqui, tá vendo? Bem aqui assim, ó. Bem no meio. E é nessa correntinha que nós vamos trabalhar. Como? Nós vamos achatar aqui, ó, a carreira branca, segurando com os dedos. De baixo para cima, nós vamos entrar nesta correntinha e fazer um ponto baixo. Subimos, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laçada na agulha, voltamos na mesma correntinha e fazemos um ponto alto. Ok? Formamos o nosso primeiro Vzinho. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí, aqui, ó, tá vendo que você fez cinco pontos altos, uma correntinha, cinco pontos altos. No meio desses cinco pontos altos, onde estava a correntinha, a correntinha está em cima. Você vai trabalhar um ponto baixo aqui embaixo, para poder prender esse fio verde. Como? Assim, ó. Entrando no meio, por baixo, assim, ó, e fazendo um ponto baixo. Aqui, ó, deixa eu mostrar, levantar a carreirinha para vocês verem como é que fica. Tá vendo? Aqui em cima tem a correntinha, na mesma direção embaixo, a gente prende e faz o ponto baixo. Mais uma vez. Dobramos a carreirinha branca, fazemos uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora, aqui, eu não preciso mais prender com um ponto baixo, porque eu já tenho altura. Aqui, eu prendi com um ponto baixo, porque não tinha. Não é que era a primeira argolinha da carreira, mas agora, a partir de agora, não precisa mais, é só pontos altos. Então, entramos de baixo para cima, naquela correntinha, fazemos um ponto alto. Duas correntinhas, laçada na agulha, na mesma correntinha, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Duas correntinhas, aqui onde foi o leque, ó, de cinco pontos altos. Uma correntinha, cinco pontos altos, entramos aqui dentro, mas embaixo, não em cima, embaixo. E fazemos um ponto baixo, ok? Aí, assim, fica o avesso, deixa eu mostrar para vocês, meninas. No direito, não transparece, ok? Não transparece o lequezinho que você está fazendo, né? E não transparece os pontos baixos, fica bem escondidinho mesmo. É só você se atentar aonde você vai entrar para fazer cada um desses pontos, né? Novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laçada na agulha. Naquela correntinha, você entra por debaixo. Um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto. Vou mostrar para vocês, mais uma vez, qual é aquela correntinha que eu estou falando. Aqui, ó. Quando você fez a primeira carreirinha, ó. Bem aqui, ó. Três pontos baixos. Você entrou pela frente, saiu no segundo, fez o ponto baixo. Quando você fez esse movimento, aqui atrás, ó, se formou a correntinha. É exatamente aqui, ó, que você está prendendo o seu lequezinho agora, ó. Exatamente aqui, ó. Bem no meio dos três pontos baixos. É um pouquinho complicado. É um pouco complicado quando a gente não está acostumado a trabalhar assim pelo avesso, mas com paciência a gente consegue. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No meio dos cinco pontos altos, ó. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui no meio da correntinha, né. Novamente, fazemos um leque. De um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Tipo um Vzinho, né. Aqui, eu vou mostrar para vocês, antes de eu fazer o próximo. É exatamente aqui, ó. Onde nós prendemos o nosso Vzinho. E exatamente aqui, é onde nós fazemos o ponto baixo entre os cinco pontos altos. Ok? Sempre separados por quatro correntinhas. Mais uma vez. Uma, duas, três, quatro. No meio dos cinco pontos altos, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Passada da agulha, ó. Bem aqui, ó. Entramos por debaixo. Pegamos a correntinha. Fazemos um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Vou mostrar para vocês como é que está ficando. Ok, ó. Um Vzinho, uma correntinha, um ponto baixo. Um Vzinho, um ponto baixo. Um Vzinho, um ponto baixo. Um Vzinho, perdão. Um Vzinho, um ponto baixo. Um Vzinho, um ponto baixo. Um Vzinho, né. Um ponto baixo. Ok? Agora eu vou seguir, concluir a minha carreira e volto com vocês. E a próxima carreira é na linha verde também, tá? Não cortem, não arrematem. Aqui, meninas, voltei, ó. Concluí minha carreira. Ó. Eu vou dobrando, assim, a carreirinha branca para trás. Fica um pouco mais fácil para visualizar e também para confeccionar, né? Aqui, ó. Já tenho o meu último Vzinho. Minhas quatro correntinhas. Aí, agora aqui, ó. Nos dois últimos pontos altos da carreira anterior, eu vou entrar por detrás, ó. Nas alcinhas de trás deles, ó. De uma forma que não transpareça pela frente. A alcinha que você conseguir pegar... Vou tentar com uma agulha mais fina, tá? Aqui, ó. Ó. Entrei no primeiro, entrei aqui no segundo, ó. Aí, você vem e faz um ponto baixo. Alonga aqui um pouquinho, olha pela frente, ó. Viu que não saiu na frente. Aí, você pega só essas duas alcinhas aqui por detrás. Agora, nós vamos subir. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E virar o nosso trabalho ao direito. Ó, tá vendo como é que a carreirinha branca dobra toda pra frente? Isso é normal, não tem problema. Agora, nós vamos trabalhar somente dentro dos Vzinhos que nós fizemos. Vamos trabalhar o ponto pipoca pra fazer o nosso caule aqui, ó. Ó, verdinho. Quatro correntinhas já fiz. Laçada na agulha. Aqui dentro, cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Afrouxo um pouquinho a linha. Entro no primeiro ponto alto pela frente. Vou lá buscar o fio. Faço um ponto baixo. Como se fosse um ponto baixíssimo pra trás, né? Faço uma, duas, três correntinhas. Volto dentro do próprio Vzinho, ó. E faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Mais cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Afrouxo a linha. Entro na primeira alcinha do primeiro ponto alto. Não na alcinha das duas correntinhas. No primeiro ponto alto. Ok? Vou lá buscar a linha. Fecho o nosso ponto pipoca. Ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laçada na agulha. Vamos para o leque seguinte pra repetir o mesmo processo. Cinco pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco. Afrouxo a linha. Entro no primeiro dos cinco pontos altos. Fecho com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Volto no mesmo espacinho do leque. Faço um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Faço cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ok? Afrouxo a linha. Entro no primeiro ponto alto. Faço um ponto baixíssimo e formou a nossa segunda pipoquinha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No próximo leque, cinco pontos altos. Mesmo caso você tenha dificuldade aí em alguma das carreirinhas em visualizar direitinho aquilo que eu tô fazendo, você dê uma pausazinha no vídeo, volte um pouquinho, pare, né? Observe aí o seu trabalho, observe os pontos que nós estamos fazendo pra ver se tá ficando de igual forma aí, tá bom? Pra ver se tá ficando certinho. Não esqueça, né? De deixar o seu like, comentar, compartilhar pra nos ajudar. Eu vou concluir essa carreirinha, que agora é somente isso, né? Duas pipoquinhas separadas por quatro pontos altos, ó. Perdão. Duas pipoquinhas separadas por quatro correntinhas. E volto aqui pra finalizar com vocês essa nossa carreirinha de verde. Aqui, meninas, concluí a minha carreirinha, ó. Tá bom aqui na frente, vocês vêm um pouquinho melhor. Agora, eu cheguei aqui no final, ó. Como eu vou fazer? Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pego por detrás, ó, naqueles dois pontos altos do início, conforme eu fiz da primeira vez, ó. Faço um ponto baixo. Uma correntinha bem apertadinha e podemos cortar o fio verde. Ok? Agora, nós vamos esconder o fio, os dois fiozinhos. Aquele do início, de quando eu prendi o fio, e esse agora é o último do arremate. Segura aqui pra trás. Entro por detrás, na carreirinha das correntinhas, e vou puxando, ó. Ok? Depois eu venho colando e arrematando todo mundo. Agora, o fio verde nós podemos guardar, não vamos mais usar. Agora, com o nosso fio rosa, nós vamos iniciar essa carreirinha pelo direito, né? Todas as outras nós começamos no avesso, essa é pelo direito. Essa rosa é tão bonita, ó. Que gracinha, meninas. Aqui, ó. No direito. No início. Aqui, ó, onde nós prendemos o fio verde. Nesse meio aqui, nós vamos prender o fio. No meu caso, o rosa. Aí, o fio que você tiver escolhido pra fazer o detalhe da sua florzinha, ó. Bem aqui, ó. Entramos, fazemos uma meia laçada. Entramos aqui, ó. Fazemos um ponto baixo. Ok? Subimos quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Lembra aqui, meninas, onde nós fizemos três correntinhas e um ponto baixo? Que a separação entre as duas pipoquinhas verdes é nesse ponto baixo que agora nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer duas pipoquinhas, só que agora na cor rosa, tá? Então, vamos lá. Cinco pontos altos aqui, ó. No mesmo ponto baixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Afrouxamos aqui. Entramos no primeiro ponto alto rosinha pela frente. Fazemos o nosso ponto baixíssimo. Primeiro é a pipoquinha. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laçada na agulha, voltamos no mesmo pontinho baixo da base e fazemos novamente cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Entramos no primeiro ponto alto. Buscamos a linha, fechamos a nossa segunda pipoquinha. A diferença da carreira verde pra carreira rosa é que a carreira verde nós separamos as pipoquinhas por um ponto baixo. Na carreira rosa nós separamos as pipoquinhas, né? Pipoquinha é o nome desse ponto. Separamos as pipoquinhas por quatro correntinhas. Tá certo? Aí agora, uma, duas, três, quatro correntinhas. Nós vamos vir aqui, ó. Tá vendo o ponto baixo verde que nós fizemos na nossa segunda carreira? Nós vamos entrar nele, juntando essas duas carreiras, ó. Nós vamos entrar nele e fazer um ponto baixo. Assim. Ok? Novamente. Um, dois, três, quatro. Trabalhamos aqui no ponto baixo as nossas duas pipoquinhas. Então, vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Fizemos a nossa primeira pipoquinha. Uma, duas, três, quatro. Laçada na agulha, voltamos no mesmo lugar da primeira pipoquinha, ó. E novamente, cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Ui? Cinco. Então, entramos aqui no primeiro ponto alto, fechamos a nossa segunda pipoquinha. Uma, duas, três, quatro. Vamos lá, ó, no ponto baixo, fazemos um ponto baixo, bem apertadinho. Uma, duas, três, quatro. Agora, nós vamos seguir essa carreira para as pipoquinhas rosas até o final da carreira. Ok? Caso você tenha dúvida, volta aí um pouquinho o vídeo, refaça sua pipoquinha. E quando eu finalizar aqui na carreira, eu volto com vocês, ó. É bem simplesinha essa. Aqui, meninas, terminei a minha carreirinha do rosa, ó. Cheguei aqui no finalzinho. Agora, eu vou fazer quatro correntinhas. Aqui, ó, entre as duas carreirinhas do verde. Aqui, ó, entre as duas carreirinhas verde e a branca, eu faço meu pontinho baixo rosa. Ou da cor da sua florzinha, tá certo? Aqui, ó. Agora, vamos cortar o nosso fio rosa. Vamos esconder ele, ó. Entrando por detrás, puxando. Por detrás que eu falo da correntinha, tá, gente? Ok? Aí, terminamos a nossa carreirinha rosa. Mas me sobrou um pouquinho de linho. Que maravilha! Agora, vamos para a nossa última carreirinha, que é a carreirinha na cor branca. E nessa última carreirinha, nós já vamos levantando, ó, a primeira carreirinha que ficou pra baixo. Pra poder dar o jeitinho final, né? Aqui no início, meninas, vocês lembram, né? Que nós fizemos dois pontos altos. Aqui, ó, do branquinho. É aqui que nós vamos prendendo entre o primeiro e o segundo ponto alto. É aqui que nós vamos prender a nossa linha branca pra fazer a última carreira. Aqui. Segurei o fio, fiz um ponto baixo, prendi a minha linha, ok? Agora, aqui, ó, nesse meio aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó, entre as duas verdes. Esse fiozinho aqui que a gente vai escondendo. Assim. Tá certo? Laçada na agulha, agora eu vou começar a trabalhar aqui, ó, dentro dessa carreirinha da linha rosa. Fiz um ponto baixo aqui. Um ponto baixo entre as duas verdes. Agora, eu vou começar a trabalhar pontos altos aqui, ó. Na carreirinha de correntinhas rosa. Então, laçada na agulha, aqui dentro desse espacinho, nós vamos fazer seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ok? Aqui, ó, com a minha agulha na linha. Eu vou entrar por detrás da pipoquinha, ó, tá vendo? Entro por detrás. Busco a linha e faço um ponto baixo. Aí, laçada na agulha, nesse próximo espacinho aqui, onde nós fizemos as quatro correntinhas, nós vamos trabalhar novamente seis pontos altos. Um. Eita. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Entro por detrás nas pipoquinhas, ó. Na pipoquinha, faço um ponto baixo. Aí, aqui, meninas, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Nesse último, nesse primeiro aqui. E nesse último aqui, eu faço seis pontos altos. Em todos no meio, né, aqui no alto da florzinha, em todos eu faço seis pontos altos. Mas, nesses aqui, ó, que são entre uma florzinha e outra, eu faço cinco pontos altos para não embabadar. Se o seu ponto é apertadinho, né, mais apertadinho que o meu e você quer fazer seis pontos altos em tudo, também pode fazer, não tem problema. Eu que faço assim, ó, só no iniciozinho e no final, que são as beirinhas, eu faço seis para ficar bem cheinho. Em cima de cada pipoquinha aqui, ó, nas alcinhas, eu faço seis para em cima ficar cheinho. Mas, entre uma pipoquinha e a outra, eu trabalho cinco pontos altos, tá bom? Então, aqui nessa lateralzinha aqui, ó, na primeira pipoquinha, nós vamos fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora, eu vou levantar, ó, o meu lequezinho de baixo, tá vendo? Aqui, ó, entre os cinco pontos altos, onde tinha uma correntinha, é nela que eu vou entrar pela frente e fazer um ponto baixo. Apenas isso, ok? Aí, finalizamos o nosso primeiro motivo, ó. Para um minutinho para admirar, porque realmente é uma gracinha. Agora, vamos para o próximo. Sem correntinha, sem nada, laçada na agulha, nessa próxima espacinha aqui da linha rosa, nós vamos fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Entro por detrás, na pipoquinha, ó, faço um ponto baixo. Aqui, ó, no próximo espacinho rosa, na próxima alcinha, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, ó, na correntinha de separação da primeira carreirinha branca, fazemos um ponto baixo. Ó. Ok? Aí, esse pontinho baixo vai puxando a carreirinha que tava abaixadinha pra cima. Laçada na agulha, na próxima alcinha rosa, cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco. Entro por detrás, um ponto baixo. Entro na próxima alça, cinco pontos altos. Dois, dois, três, quatro, cinco. Levanto o lequezinho da carreira branca de baixo, no meio, entre os cinco pontos altos, separados por uma correntinha, faço um ponto baixo. Ok? E assim, nós vamos seguir até o final da nossa carreirinha. Lembrando de quando chegar na última florzinha, aí na lateral faz seis pontos altos. Ok? Ó, aqui é o nosso direito, aqui é o nosso avesso, ó, como está ficando. Então, vamos lá. Vou concluir minha carreirinha e volto com vocês. Aqui, meninas. Ó, já fiz todos os meus motivos. Tô aqui no finalzinho, ó. Fazer os meus últimos seis pontos altos da lateral, pra ficar aqui igual os seis pontos altos da lateral do início, ó. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis pontos altos. Agora aqui, ó. Agora aqui, ó, entre os dois pontos altos aqui da primeira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. Entramos e fazemos um ponto baixo, bem apertadinho pra finalizar. Mais uma correntinha e podemos cortar o nosso fio. Pronto. Agora, nós vamos arrematar e esconder esse fiozinho aqui da primeira carreira, que eu vou colar ele. E esse aqui da última carreirinha também eu vou esconder da mesma forma, ó. Entrando por detrás, na carreira, nas argolinhas da carreira do ponto alto, ó. Buscando o fio pra poder esconder, colocar ele aqui atrás. Aqui, meninas. Pronto. Agora eu vou vir com a cola. Meninas, peço perdão a vocês, que eu acho que agora ficou um pouquinho mais escuro pra vocês visualizarem, porque eu comecei a gravar a aula pra vocês, ó, a roupa daqui é minha cola. Comecei a gravar a aula pra vocês no final da tarde, e aqui escureceu um pouquinho. Mas a minha varanda ainda é o local mais claro que eu tenho aqui em casa pra poder estar gravando a aula pra vocês. No meu quarto seria bem mais escuro. Eu tô preparando ainda a iluminação adequada, né, tudo certinho pra poder estar gravando o vídeo pra vocês em melhor qualidade. Tá vendo? Essa foi a nossa aula de hoje, feita com muito carinho. Espero que você tenha gostado, tenha conseguido reproduzir. Então curte, deixa seu like aí. Seu comentário, nos fale de onde você está falando. Se você conseguiu confeccionar o seu barradinho, entendeu, compartilhe com as suas amigas, compartilhe nos grupos do WhatsApp, do Facebook, dos grupos de crochê aí, pra mais gente poder conhecer esse trabalho. Eu vou arrematar o verdezinho aqui com a cola também. Poder estar conhecendo o nosso trabalho, se inscrevendo no nosso canal, e pro nosso trabalho crescer também, tá bom? Eu agradeço muito todas que ficaram até aqui, ó. E fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.